Parar de drama Desculpa, eu não vou pegar leve com você E se tu não quiser me ver, apaga a luz da boate Que hoje eu vim pra fazer arte Se tu não quiser me ver, apaga a luz da boate Que hoje eu vim pra fazer arte Se foi, chora, faz parte E se tu não quiser me ver, apaga a luz da boate Que hoje eu vim pra fazer arte E se tu não quiser me ver, apaga a luz da boate Parar de drama Foi você que me pediu o tempo Inamoral, o enjumei tava sem sal Agora quer voltar atrás, já era só lamento Inamoral, se vazou nem fiquei mal E tava demorando, era fato que Eu te topava, ou você pensa que só você te arravar Mas se fazia isso pra me esquecer Desculpa, eu não vou pegar leve com você E se tu não quiser me ver, apaga a luz da boate Chora, faz parte E se tu não quiser me ver, apaga a luz da boate E se eu fui, chora, faz parte E se tu não quiser me ver, apaga a luz da boate Apaga a luz da boate Apaga a luz da boate